Peraí, perdeu? Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. O Cangaceiro HQ tem um link da Amazon que eu deixo sempre na descrição aqui embaixo. Então, além do link da Amazon, o link geral, você vai encontrar as outras redes sociais do canal, como Instagram, Facebook e também um link para o Salão do Tex, podcast que fala apenas sobre Tex, mas que está meio parado por enquanto. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Há umas semanas atrás, a editora Panini fez uma live, ela faz essas lives aí direto, todo mês, pra anunciar as pré-vendas, os lançamentos, etc. E já faz algum tempo que a gente percebe que ela está se empenhando em trazer mais quadrinhos Bonelli para o Brasil. Só que a gente sabe que grande parte dos Bonelli já estão, uma boa parte desses quadrinhos, estão sendo publicados por diversas editoras, dentre elas a principal acaba sendo a Mythos Editora, talvez por ser a maior, dentre essas editoras que publicam, com exceção, é claro, da própria Panini. Mas a Panini já anunciou, por exemplo, um crossover entre Conan e Dragoneiro, que já foi lançado na Itália, então logo mais vai chegar por aqui também. E anunciou, e já vem lançando há algum tempo, outros materiais, como o Biblioteca Tex, com várias histórias do Ranger em cores e com acabamento de luxo. Lançou também um encadernado, encapadura do Dylan Dogg e também do Zagor. E recentemente, ela já lançou, já está à venda, já está disponível em banca e tudo mais, um crossover entre o Batman e o Dylan Dogg. Esse material está em capa cartão e já está disponível, eu acho que o valor está na casa dos R$65,00, R$65,90. No momento eu coloco o valor aqui, que eu esqueci de anotar. Mas, enfim, esse material já está aí e faz parte de uma série de crossovers que rolaram na Sérgio Bonelli, com os personagens da DC Comics. O que aconteceu primeiramente, esse que eu já anunciei para vocês, o Batman e o Dylan Dogg, rolou um entre o Nathan Never e a Liga da Justiça. E também, justamente nessa última live, a editora Panini divulgou que vai publicar o crossover entre Flash e Zagor. Esse crossover vai vir também no encadernado, capa cartão, provavelmente, e está custando preço de capa de R$49,90. Valor bacana, tendo em vista que a gente sabe que provavelmente vai cair esse valor. Vão ter aqueles descontos e tal, então você vai poder comprar um preço um pouquinho mais acessível, caso você compre através do mercado online. Mas eles também anunciaram, nessa mesma live, mais um encadernado em capa dura do Dylan Dogg, que é o Dylan Dogg Johnny Freak, que é um conjunto de histórias envolvendo esse personagem nas tramas do Dylan Dogg. Confesso que eu não sei, porque eu nunca li essas histórias, e provavelmente eu vou adquirir esse encadernado, porque eu gosto do Dylan Dogg, mas eu não sou um grande conhecedor do personagem, tá bom? E ele está a preço de capa de R$99,90, justamente porque a gente sabe que vai rolar aquela baixada de preço marota, né? Então tenha calma, não fique assustado com esses preços muito altos, não, que a gente sabe muito bem que é, enfim, estratégia. Bom, e a grande surpresa nessa live, na minha opinião, foi eles anunciarem a continuidade da Biblioteca Tex, que é essa série de encadernados, que na verdade não é surpresa, ela está continuando, inclusive lançaram recentemente o passado de Kit Carson, que era uma história muito esperada pelos leitores, pelos fãs do Tex, e agora nesse formato de luxo, né? Eu acho que é uma das histórias que eu, por exemplo, em todas as lives da Mythos que se teve aí na época do... que saía, né, o Grandes Aventuras de Tex, era um dos encadernados, era uma das histórias que eu mais pedia, né? O passado de Kit Carson numa versão colorida, capa dura e tal, diferente do que a gente já está acostumado, né? Por exemplo, no preto e branco formatinho. Mas aí a grande surpresa da noite é que eles anunciaram que vão lançar um encadernado de luxo do Tex Wheeler, As Aventuras de Tex quando jovem. E o título do encadernado é Vivo ou Morto. Está custando a preço de capa, está em pré-venda já, preço de capa de R$114,90, né? Aí você, nossa, vai ser caro, ah, meu Deus, isso aqui... Novamente, calma, garoto, calma, garotinha, relaxa. Porque a gente sabe que esse preço vai cair e, eventualmente, a própria Amazon e a Panini fazem promoções bem, assim, boas, né? Vamos colocar assim, promoções boas. Esse encadernado, ele me chamou a atenção por uma razão simples, né? Tex Wheeler, As Aventuras de Tex quando jovem, é uma série onde, principalmente o Mauro Bozzelli, né? Que é o editor-chefe do Tex, né? E também é o curador, tudo, né? O cara que controla as publicações de Tex atualmente. E ele encabeçou, ele bolou essa série para recontar a história do Tex e acrescentar novos elementos ao cânone do personagem. E aí, é uma série relativamente recente, né? Tem poucos anos de lançamento e é um grande sucesso. Só que aí vem o seguinte, né? Ela é tão recente, ela é tão recente que a gente fica até meio assim, poxa, a Biblioteca Tex traz histórias bem emblemáticas e tal, mas o Tex jovem, ele é tão novinho que, às vezes, a gente fica relutando em dizer que há grandes clássicos ali. Mas o interessante também é perceber que, dentre esse universo de editoras, né? É a Mythos que vem lançando esses materiais inéditos do Tex e que a gente até esperava, né? Que a Mythos lançasse algum encadernado do Ranger com essas histórias, né? Mas não agora, né? Pelo menos um pouquinho mais pra frente. Só que a Panini tomou a frente e lançou, vai lançar esse encadernado. E aí, num dos grupos que eu participo, né? De WhatsApp, um dos leitores, um dos frequentadores do grupo até disse nossa, a Mythos tá perdendo o Tex, perdeu o Tex Wheeler. E aí, obviamente, eu fui explicar que não é isso que tá acontecendo. Vamos entender como funcionam as séries e a compra de direitos na Sérgio Bonelli Editora hoje. Vamos lá. Tex, por exemplo, é um personagem que tem diversas séries. Diversas. Tanto séries inéditas como republicações. Isso, né? Embora muita gente reclame aqui no Brasil sobre essas republicações, grande parte delas são basicamente reproduções do que sai lá na Itália. Ou seja, séries que também são de republicação lá. E a Tex Wheeler, ela tem feito da seguinte maneira, né? A Bonelli com o Tex Wheeler. Lança todo um arco, né? Todo um arco com quatro, cinco, seis edições. E depois, esses arcos, eles são compilados em encadernados de luxo. E lançados lá na Itália, né? Em livrarias, por exemplo. E é basicamente o que a gente também espera mais pra frente. E o que a Mythos está fazendo atualmente com o Tex Wheeler, né? Tentando lançar arcos completos, né? De três edições, quatro edições em um só encadernado, né? Vocês perceberam que o Tex Wheeler agora está mais parrudinha, né? Tem mais páginas. E a questão é a seguinte. Lá na Itália, os três primeiros volumes dessa coleção saíram coloridos. Saíram coloridos. E era o grande diferencial da coleção, né? Lançar o material, além de um formatão capadura bonitão, né? Lançar em cores. Só que, infelizmente, para os padrões da Sérgio Bonelli, não estava vendendo tão bem. Não estava vendendo tão bem. Então, eles tomaram uma decisão editorial e administrativa de continuar a série de encadernados de luxo, só que preto e branco. O que leva a crer que a Panini, provavelmente, se chegar a lançar mais encadernados do Tex Wheeler, só lançará mais dois. Porque é o que tem disponível colorido. E a proposta da biblioteca Tex é lançar materiais em cores. Vocês estão entendendo? Todos os materiais de Tex que a Panini está lançando são coloridos. É o grande diferencial, né? Principalmente em relação ao que a Mythos vem fazendo. Claro que a Mythos tem títulos coloridos, mas não com o mesmo acabamento, né? De formato americano, papel coucher, que a Panini vem investindo nesses últimos anos. E aí, algumas pessoas ficam pensando a Panini vai pegar o Tex Wheeler para eles? Não, não é isso. Assim como eu ia dizendo, né? O Tex tem diversas coleções. E a Sérgio Bonelli, ela cede, ela vende os direitos de publicação por coleção. Tá entendendo? Então, essa série de encadernados de luxo, ela é uma série que tem uma proposta e um formato totalmente diferente do Tex Wheeler mensal lá na Itália. Então, eles enxergam como coleções distintas e vendem os direitos de forma separada e, inclusive, para editoras diferentes. Isso pode acontecer, né? As mudanças editoriais na Sérgio Bonelli, hoje em dia, nos fazem crer que eles não têm mais esse lance de exclusividade de editora. A Mythos, ela não é mais a única editora que vai publicar Sérgio Bonelli editora no Brasil. Muito pelo contrário, a gente já tem aqui bons exemplos, né? De outras editoras que também estão publicando Bonelli, como é o caso da editora 85, da editora Saikan, da própria, da Trim Fantasma, que já lançou materiais da Bonelli. A gente tem exemplos como a Red Dragon e várias outras que estão aí tentando, aos poucos, né? é lançar materiais diversificados da própria Sérgio Bonelli, já que a Bonelli não vive só de tex. Então, o que acontece? A Panini, ela pegou essa coleção, né? E está trazendo, adaptando para os moldes da biblioteca tex e vai lançar na biblioteca tex. Enquanto a Mythos, ela continua lançando tudo de forma inédita. Todas as séries inéditas de tex já estão sendo publicadas pela Mythos Editora. Não existe nenhuma série inédita do tex que não esteja sendo publicada ou que não esteja a ponto de voltar a ser publicada pela Mythos esse ano ainda, tá certo? Então, e isso não é pouca coisa. Se não me engano, são oito títulos. Fora as republicações. Então, pessoal, o que está acontecendo é isso, né? A Panini, ela adquiriu os direitos para publicar histórias em formato de luxo, coloridas, de uma coleção que já existe lá. E a Mythos, ela continua lançando os materiais inéditos que, daqui a alguns anos, serão, estarão disponíveis para republicação por outras editoras ou pela própria Mythos Editora. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham entendido que a Mythos Editora não está perdendo o tex de forma alguma, mas que a Panini está de rolho. Que a Panini está percebendo que existe um público para esse material de Bonelli, que há uma saída para esse material, seja para os fãs do tex ou curiosos, ou aquela galera que é mais... que prefere o quadrinho mais gourmetizado, mas com um acabamento um pouquinho melhor, capa dura, papel coche, que gosta de histórias coloridas, que tem um pouquinho de aversão às histórias em preto e branco. Então, tudo isso está saindo pela Panini, e não é à toa, ela está de olho, e é bom a gente estar prestando atenção nisso também. Entretanto, a gente também percebe que a Panini está focando num público que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, ou que ao menos não está nem aí para pagar caro por uma história em quadrinhos. Então, todos os materiais que são em capa dura da Panini estão saindo tudo sempre na faixa próximo dos R$100 ou mais. Então, é o momento de você também perceber que a hora que lançar, nem sempre é o momento que você tem de comprar aquilo. Você pode aguardar um pouco e esperar as futuras promoções, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, era isso que eu tenho que falar para vocês, ficou até longo o vídeo, mas, de todo jeito, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, curta o vídeo, se inscreve no canal, e bora ler quadrinhos! e bora ler quadrinhos! E bora ler quadrinhos! E bora ler quadrinhos!